Hum, não sei onde você esteve nos últimos anos, mas muitos cantores, atores, jogadores de futebol saíram do armário ou algo mais. Vamos conferir? 62 famosos que saíram do armário ou não, mas muita gente comentou nesses últimos tempos. Bloco Social, começando! Oi gente, vamos começar nossa lista de hoje pelo repórter e hoje apresentador da TV Brasil, Edvaldo Dundóssola. Ele atuou na Globo por muito tempo, o que muita gente não sabia ou não sabe é que ele é casado com outro homem. Sabia ou não sabia? Em tempos de BBB, será que você sabia que Vitor e Hudson, bom, quase deram um selinho dentro da casa do BBB em 2021 quando eles participaram do programa? Pois é, em 2022 Vitor revelou e muita gente foi pega de surpresa. Caetano Veloso é um dos maiores cantores do Brasil e ele revelou em um documentário da Globoplay que já sentiu atração por homem e que perdeu essa atração, esse desejo, quando foi torturado durante a ditadura militar, quando foi preso. Nessa lista, Reinaldo Giannechini. Muita gente reclamou que ele demorou cerca de 20 anos pra sair do armário. Teve muito bafafá em 2024 com o nome dele. Bom, ele se assumiu pansexual. Pode ficar, namorar, curtir quem ele quiser. Muitas meninas curtiram o Igor Fernandes quando ele apareceu na TV Globo em Malhação. Pois é, o que muita gente já sabe e que outros não é que ele é nada menos que o genro de Antônio Fagundes. Já te conto mais sobre essa história. Chegamos a ninguém menos que um dos maiores escritores da TV Globo, João Emanuel Carneiro, de Avenida Brasil e de Todas as Flores, e o seu marido há quase 20 anos, o Carmo Dallavecchia. Eles têm um filhinho. Sabia ou não sabia? Chegamos a um grande esportista brasileiro, Arthur Nouri. Ele que é da ginástica brasileira e que muita gente não sabia até meados de 2021, 22, que ele tem um namorado já há bastante tempo. Outro nessa lista é o galã da TV Globo, de Terra e Paixão e várias novelas, o Johnny Massaro. Ele já tem um namorado há cerca de 5 anos. Mesmo assim, não para de ser desejado entre homens e mulheres. Chegamos a ser o Ari Fontoura. Um cara que é admirado por todo mundo. Já passou dos 90 anos, mas ó, ele não toca no assunto. E claro que a gente respeita e muito. Esse cara merece aplausos. Olha que a gente chega a um dos homens-aranhas mais queridos da história, o Andrew Garfield. Ele revelou que pode ficar com homens, pode ficar com mulheres e que ninguém tem nada a ver com essa história. Nos Estados Unidos, foi super respeitado. Aqui no Brasil, quem demorou cerca de 70 anos para sair do armário foi o Marcos Caruso. Ele preferia não falar sobre essa história. Ele foi casado três vezes com mulher e hoje está casado com o enfermeiro Marcos. Chegamos a um cara que é super famoso aqui no YouTube e nas redes sociais. Também na Fazenda da Record, o influenciador Lucas Rangel. Muita gente não sabia. Agora a gente vai de polêmica. O primeiro jogador atuando na Liga Norte-Americana de Hockey, o Luke Prok, foi o primeiro a sair do armário enquanto ainda estava jogando. Ele recebeu apoio principalmente do time em que ele joga, lá na Liga Norte-Americana e do Canadá. O primeiro governador assumidamente gay do Brasil é do Rio Grande do Sul, é do ar do leite. E tem muitas polêmicas nessa história, com certeza você já ouviu falar. Vamos que nossa lista chega a outro jogador lá dos Estados Unidos, da NFL, o Carl Nassib, também o primeiro jogador ainda atuando na Liga a se assumir gay. Pode ou não pode, por lá é novidade. Um grande jornalista brasileiro, da CNN, do SBT, o Daniel Adjuto. Muita gente não sabia até meados de 2021, quando ele assumiu o namoro. Chegamos a um dos maiores atores, diretores, escritores da TV brasileira, um cara admirado por muita gente, Miguel Falabella. Muita gente quer saber quem é o namorado do cara, ele não fala. Olha só, o Marco Nanini, ele que já foi namorado do Wolfmeier lá nos anos 80, é casado com o seu empresário, o Fernando, há cerca de 30 anos. Mas eles moram em casas separadas. Você sabia? O Lucas Penteado fez muito sucesso atuando como ator e também no Big Brother. Deu um bijão em Gil do Vigor naquela época da Juliette. Você viu? Não viu? Ele se assumiu bissexual. Um querido apresentador, escritor, coach ou como queiram chamar, o Leandro Karnal, assumiu o namoro com o cantor Vitor Fadu em 2023 e até hoje muita gente não aceita. Chegamos ao filho do Antônio Fagundes, o Bruno Fagundes, que namora o Igor Fernandes já tem bastante tempo. Sabia? Não sabia? Pois é, será que vai rolar casamento? A família diz que esse namoro vai longe. O MC Vitão fez muito sucesso, principalmente quando começou a namorar a Luísa Sonza, aquela época que ela se separou do Whindersson Nunes. O namoro acabou e o rapaz até hoje se assumiu bissexual. No futebol já não se fazem jogadores como antigamente. O Joshua Cavallo é um jogador turco e ele se assumiu gay e foi muito bem respeitado pelos jogadores que atuam com ele lá na Europa. O Anderson Bolejão está tratando um câncer e a gente está torcendo por ele. Em 2022 ele acabou se envolvendo com um funkeiro que acabou contando o caos dos dois para todo mundo nas redes sociais. Preparar na polícia essa história, lembra? O ator da TV Globo, de Pantanal, de Elas por Elas e América, Aaron Cordeiro, é casado com um homem há mais de 10 anos e continua fazendo muito sucesso na TV. Já lá nos Estados Unidos, um grande ídolo da música e também ator, o Barry Minnell, demorou cerca de 30 anos, mas ele resolveu se assumir gay, inclusive com um namorado. Muita gente que curte a música romântica dele foi pega de surpresa. Olha só, quem não fala sobre o assunto, dizem que é uma das pessoas mais discretas do meio artístico, o Diogo Vilela. Muita gente também quer saber quem é o namorado dele, quem é o namorado do Miguel Falabella. Me conta que eu quero saber. Chegamos a alguém que se acha semi-gay. O cantor Eduardo Costa, ele faz muito sucesso na música sertaneja e ele diz que ele é semi-gay porque ele gosta de cuidar dos cabelos, da aparência, dos dentes. Já fez muita plástica, mas não curte homem, prefere mulher. O ator ex-Recor e também da Globo, Igor Coso, fez várias novelas bíblicas e perdeu muitos seguidores, principalmente da Record, quando ele assumiu o namoro com outro homem. Pode ou não pode? O jesuíta Barbosa, galã de Pantanal, de várias histórias da TV Globo, já namorou com um ator e hoje namora com um surfista. Muita gente ficou assim, duvidando. Será que ele gosta de homem ou será que é de mulher? O ex-ator global de Cidade Invisível da Netflix, Marco Pigossi, casou bem discretamente com um diretor de cinema italiano em São Paulo, no Brasil. Você sabia que ele já é casado? Olha só, alguém que demorou mais de 70 anos também, o Márcio Mendes, fez muito sucesso nos anos 1980 e 90 no trio Los Angeles. Aos 72 anos de idade, ele achou que era hora de sair do armário e se assumir gay pra todo mundo. Nessa história, o nosso querido Beissola, o ator Marcos Oliveira, que muita gente sabia, muita gente não sabia, mas depois de áudios vazados nas redes sociais, não tem mais como esconder. Chegamos ao grande mestre do cinema brasileiro, o grande Mazzaropi, de tantos filmes e muita gente não sabia que ele não deixou herdeiros, porque na verdade ele era apaixonado por Hebe Camargo, mas gostava de homens. O cantor baiano Netinho diz que é um gay, mas é um gay não praticante. Netinho já é pai, já foi casado, gosta de homens, mas segundo ele, não, não fica com homens. Olha que nossa lista traz dois grandes nomes da música popular brasileira. Neymato Grosso e Cazuza, eles tiveram um namorico bem rápido lá nos anos 1980 e a turma só veio saber agora em meados de 2020. Você já sabia? O Michel Collins fez muito sucesso na série Supernatural, Sobrenatural, Supernatural e muita gente dos bastidores sabia que ele era bissexual ou gay, mas ele só se assumiu pra o público em 2023. Chegamos ao Rainer Cadete, de Terra e Paixão, de Verdades Secretas. O que muita gente não sabe é que ele, que já é pai de um jovem adulto, é bissexual, pode namorar homens ou mulher e continua fazendo sucesso. O João Cortez é ator, cantor, faz de tudo pouco na TV brasileira. Na época do presidente Jair Bolsonaro, ele saiu do armário, ele disse que era importante que as pessoas soubessem que ele era gay e que ele se posicionasse. Tem também nessa história o cantor, que fez muito sucesso nos anos 1980 e 90, o Marquinhos Moura, do meu mel. Pois é, ele não fala sobre o assunto, mas muita gente pediu que ele se posicionasse e nos últimos anos ele revelou que é gay. Tem também outro repórter da TV Globo, o Romulo Davila, que atua principalmente em São Paulo e é namorado de outro homem. E aí, você que é de São Paulo, sabia ou não sabia? Nossa lista segue e a gente chega a um dos cantores mais disputados dessa nova geração da música popular brasileira, o nosso querido Jão. Pois é, ele pode namorar homens ou mulheres, pra ele o amor não tem rótulo. Alguém que causou muita polêmica nos últimos anos, principalmente nessa coisa de Israel, Palestina, é o Noishnob. Ele resolveu se assumir gay em 2023, mas a turma que curte a série Stranger Things serão que sempre souberam. Já o comediante, humorista, também ator Pabllo Sanabio, é casado já há mais de 5 anos, inclusive já tem uma filhinha. Eles pretendem aumentar a família. Muita gente foi pega de surpresa aqui, sim ou não? Chegamos ao querido Paulo Gustavo, que já partiu, o marido, o ex-marido Thales Bretas e o cantor Silva, que namoraram depois que o Paulo Gustavo faleceu. Olha só, outro querido ator e que já foi galã em novelas da TV Globo, o Tiago Mendonça. Em 2022, muita gente foi pega de surpresa, não sabia que o rapaz tinha namorado. Um homem. O apresentador e jornalista da Globo News, Marcelo Cosme, que também é escritor e fala sobre o tema, um homem gay nos anos 2020. Você sabia que ele vai casar com outro homem? Olha só, o Ícaro Silva. Um dos maiores talentos da TV Globo nos últimos anos. No início, ele não falava muito sobre o assunto, mas depois que despontou na fama, ele resolveu sair do armário e mostrar até os seus ex-namorados pra todo mundo. Um dos maiores comediantes e humoristas da atualidade, o Igor Guimarães, que já atuou em novelas, séries e também em rádios, ele é gay. Você sabia ou não sabia? Chegamos a um ex-gay. O Ronaldo Esper, que é estilista. Ele hoje atua na Igreja Universal do pastor Edir Macedo e diz que está procurando uma mulher. Já faz um bom tempo. Será que ele conseguiu a mulher e deixar de ser gay? Para encerrar essa lista, o Ramiro de Terra e Paixão, o ator Amaury Lourenço. Pois é, muita gente não sabia com essa cara de machão, é que ele já teve um namorado. O namoro chegou ao fim junto com a novela. E aí, alguém nessa lista te surpreendeu? Sim ou não? Todo dia sem vídeo aqui no Bloco Social.